Seguindo a nossa programação, nós teremos agora a palestra Desenho Universal, com a doutora Cláudia Fló, fisioterapeuta e doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, atualmente ocupa os seguintes cargos, presidente da Comissão de Título de Especialista em Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso e coordenadora da área da Saúde do Idoso da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Doutora Cláudia. Bom dia a todos novamente. Então vamos falar sobre Desenho Universal, que não sei se todos já ouviram falar sobre esse tema, mas quando eu começar a explicar um pouquinho mais, vocês vão ver que é um assunto muito conhecido de todos nós. Bom, o Desenho Universal, essa palavra foi usada pela primeira vez por esse arquiteto chamado Ronald Mace, em 1985. Ele é da Universidade da Carolina do Norte, ele era da Universidade da Carolina do Norte, Universidade Estadual da Carolina do Norte. E ele pensou, então, em criar, em desenho de produtos, ambientes para serem utilizados por todas as pessoas na maior escala possível, sem a necessidade de adaptações. E se vocês forem à legislação brasileira, vocês vão encontrar que a concepção de espaços, exatamente essa definição que eu acabei de fazer, é já um decreto que foi publicado em 2004. Então, por legislação, todos os espaços e tudo aquilo que é feito deveria, então, já ser concebido de acordo com o Desenho Universal. Qual é o objetivo? Então, criar ambientes adequados a pessoas diferentes daquelas consideradas padrão. Nós vamos falar já, já, sobre isso. E é aplicado a ambientes internos, externos e até produtos que são consumidos. E por que esse Ronald Mace pensou nisso? Qual foi o interesse dele em criar esse desenho universal? Ele era cadeirante, ele teve paralisia infantil, com uma certa idade e ele passou a ser cadeirante. E ele daí, na universidade, depois, quando ele chegou à universidade, ele percebeu que durante a vida ele tinha tido muita dificuldade em acessar locais e poder participar da vida em comunidade. Então, quando ele se tornou estudante, ele começou a pensar nisso e, finalmente, ele publica, então, esse conceito. De desenho universal. Então, o desenho universal se baseia em sete princípios. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro é que ele é igualitário. Isso funciona para espaços, objetos e produtos. O que é isto? Ele torna pessoas diferentes iguais. Vamos dar exemplos? Por exemplo, essa máquina de lavar roupa. Nós conhecemos máquinas de lavar roupa que abrem na frente e que abrem em cima, não é verdade? E se tivesse uma máquina que fosse assim, que tivesse aquele tubo inclinado, que tivesse o tambor inclinado e que qualquer pessoa poderia colocar muito mais facilmente a roupa, sem nem precisar se abaixar e nem ficar acima da máquina. Pensem em uma pessoa bem baixinha, que dificuldade tem de colocar e se ver se sobrou alguma roupa lavada no fundo da máquina. Por exemplo, ter rampas e escadas, para que todos possam ter acesso. Então, no mesmo espaço, ter a possibilidade de acessar por rampa ou por escada. Vejam que existe essa norma técnica, 90-50, que, então, já diz quais são todas as medidas, tudo aquilo que deve ser feito. É uma norma brasileira. E olha o que acontece, às vezes, se faz uma rampa, tem que ter rampa? Então, vamos lá. Só que faz uma rampa tão inclinada que a pessoa não consegue subir. Tal o grau de inclinação, porque, às vezes, não tem espaço, né? Para fazer uma rampa com a inclinação desejada. E aqui, esse exemplo de baixo, era um passeio, né? de cadeirantes, tal. E a pessoa caiu, porque não tinha o piso adequado. Barras em banheiros, assentos elevados, tudo isso facilita com que pessoas que tenham alguma dificuldade possam usar o toalete exatamente da mesma forma do que uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade. Segundo princípio, uso flexível. Design de objetos e produtos para pessoas com diferentes habilidades e preferências. Tem alguém canhoto aqui? Ninguém? Os canhotos, provavelmente, têm dificuldade em usar a tesoura, não tem? Porque as tesouras são feitas para pessoas destras, para pessoas destras, que são a maioria da população. Então, ter uma tesoura que serve tanto para canhotos quanto para destros, escadas rolantes com certo espaço antes de chegar de verdade no degrau que está subindo. Por exemplo, ali, vejam, tem um espaço de mais ou menos três degraus que dão tempo da pessoa dar um passo, olhar se está realmente posicionada sobre aquele degrau que vai subir. Então, dá um tempo da pessoa se adaptar. E o mesmo para esteiras rolantes, por exemplo, em aeroportos. Eu já vou dizer para vocês que eu vou falar os sete princípios, mas vocês vão ver que muitos deles a gente fica na dúvida aonde deveria classificar. Se é no primeiro, no segundo ou em qual deles. Por exemplo, ter também um computador com mouse ou teclado que você possa usar um ou outro e ainda uma maneira de posicionar o monitor do computador para que fique na altura dos seus olhos. Então, há muitos computadores que têm a possibilidade de você ajustar a altura e quando não há essa possibilidade, o que nós temos que fazer é usar uma maneira qualquer. Por exemplo, colocar livros e uma forma, enfim, que você tenha, então, numa altura adequada. Conhecem? Abridores que servem tanto para canhotos quanto para destros. Abridores de lata são outro problema sério para canhotos. Então, este abridor é bem interessante porque ele é fácil de ser usado, encaixa-se na lata, roda-se essa borboletinha de um lado ou de outro, tanto faz com uma mão ou a outra, e você abre a lata com eficiência. Terceiro princípio, uso óbvio. Fácil de entender, independentemente do conhecimento, experiência ou habilidade de linguagem. Então, esses pictogramas são facilmente reconhecíveis. Por exemplo, aquele da esquerda é um banheiro que pode ser usado por uma mulher ou por um cadeirante. O da direita, por um homem ou por um cadeirante. E outros mais, então, risco de cair o armário, risco de choque, risco de incêndio e etc. Risco de atropelamento. Esses desenhos são bastante ilustrativos daquilo que a gente quer. Não precisa ter uma legenda que a gente consegue entender com facilidade. E também esses desenhos. Eu peguei aqui os da Copa, das Olimpíadas, Rio 2016. Os da esquerda são das Paralimpíadas e os da direita das Olimpíadas. Acho que é assim. Então, vejam que os símbolos, natação, vôlei, tênis, etc., tudo isso está ali representado. A gente, vendo qualquer um desses desenhos, a gente rapidamente reconhece qual é o esporte ao qual o desenho está se referindo. E do lado direito, a mesma coisa para as Olimpíadas. Esse desenho também é facilmente reconhecido. Risco de tubarão. E uma outra coisa que chama atenção nesta placa é a cor vermelha. Em geral, vermelho significa que nós temos que ter uma especial atenção, porque o risco é grande. Então, isso já é convencionado. Todos esses que nós falamos são coisas que a gente aprende a reconhecer aqueles símbolos. outros tótens com hierarquia entre aquilo que está sendo escrito. Por exemplo, é o Museu de Arte Moderna e as informações que estão ali colocadas em letra menor não são tão importantes quanto dizer que aquilo é o Museu de Arte Moderna. E ali no outro a mesma coisa. As informações que são mais importantes devem ser colocadas com letras maiores e as que são menos importantes são menos importantes com letras menores. Quarto princípio deve ser conhecido, o uso conhecido. Então, a informação transmitida eficientemente para pessoas com deficiência visual, auditiva ou estrangeiros. Então, ter um pictograma e ter também a informação em braile para que um indivíduo com deficiência visual consiga também se localizar. Ou mesmo mapas, aqui a gente não vê muito, mas mapas que são sonoros ou que têm alto relevo para que um deficiente visual ou um deficiente auditivo consiga, então, se localizar melhor. Este é um dos que parece que vai ser usado no Rio durante as Olimpíadas também. Aqui, mais um exemplo de letras comuns e em braile. Deve ser seguro. O que é isso? É tolerante ao erro. Isso é bem interessante. É para minimizar riscos e possíveis consequências acidentais. Eu coloquei como exemplo aqui, para primeiro, um elevador que tem sensores em várias alturas. Eu posso dar um exemplo de um elevador que nós temos lá na Secretaria da Saúde, que é bastante antigo, bem antigo, e que tem um sensor só no alto. O que acontece? Se um cadeirante ou uma criança passar, o sensor que está no alto não consegue ler. Então, isso é muito perigoso. O ideal é que tenha sensor, é preferido, se é para escolher um local, que ele seja embaixo, para que qualquer pessoa baixa, como uma criança ou um anão, ou mesmo um cadeirante, possam, então, ser visualizados pelo equipamento. Outros utensílios que têm bastante segurança. Então, por exemplo, uma trava numa arma, para que ela não dispare acidentalmente. Isso é uma maneira de prevenir o erro. Furadeiras, máquinas de cortar que tenham uma certa proteção para que a pessoa não coloque o dedo e tenha aí um acidente. Então, tem sempre uma proteção que evita o erro. E aquela que a gente mais usa no dia a dia é essa do andu no computador. Isso também é uma maneira de você evitar o erro. Quando a gente percebe que errou, na verdade, ela corrige depois. Depois que você percebe que errou, você faz um andu, põe aquela flechinha e você desfaz aquela coisa errada. Mas, quando a gente fala de instrumentos, nem sempre isso é possível. Então, é preciso ter travas e outro tipo de proteção para que isso não leve a pessoa a ter perigo. O sexto é que tem que ser um uso sem esforço ou com mínimo de esforço físico. Então, é para ser usado com conforto, eficiência e um mínimo de fadiga. Então, torneiras que você, ao aproximar a mão, ela já se abre automaticamente porque tem uma célula fotoelétrica. Ou esse tipo de maçaneta que você pode apoiar a mão ou apoiar o braço e ela se abre da mesma forma. Aquele tipo de maçaneta de porta redondo é muito complicado, especialmente para quem tem uma deformidade qualquer nas mãos, por exemplo, decorrente de artrose, ou uma pessoa que tenha tido um acidente vascular encefálico e que tenha a mão com algum problema. Digamos que a pessoa tenha uma mão com problema e esteja segurando alguma coisa na outra. É impossível abrir uma maçaneta redonda. E esta não, basta você apoiar que ela abre. Esse outro tipo de torneira, a mesma coisa. Essas esteiras rolantes onde são colocadas as malas, essas esteiras facilitam a vida, evitam que a pessoa tenha que ir até um determinado local para pegar sua mala. A mala passa por você, então você retira a mala com mais facilidade. Essas dobradiças ou essas telescópicas ou mesmo essas de gaveta que basta um dedinho para que a gaveta se abra com facilidade, isso tudo também está de acordo com esse princípio. E mesmo esteiras rolantes e escadas rolantes que evitam que a pessoa faça esforço. Então, exigem um mínimo de esforço. E o último, o último princípio é que ele seja abrangente. Então, dimensão e espaço para aproximação e uso. Dimensões e espaços apropriados para o acesso, o alcance, a manipulação e o uso. Então, obesos, anões, pessoas em cadeiras de rodas, com carrinhos de bebê, bengalas e andadores, possam utilizar o espaço da mesma forma. No começo eu falei que esse desenho universal é importante porque ele não trabalha com a média. A gente, por exemplo, vê que há cadeiras que pessoas muito baixinhas ficam com a perninha assim. E quem é muito alto, ao contrário, fica com a perna muito apoiada. Isso não é o ideal que aconteça. Então, por exemplo, ter cadeiras que sirvam para qualquer pessoa, seja ou ter uma cadeira que sirva também para um obeso, há muitos cinemas que o obeso não consegue sentar. Hoje já não, mas se vocês lembrarem no passado, antes de ter essa legislação adequada, acontecia isso. A pessoa não conseguia sentar simplesmente. Ou, se fosse um cadeirante, não tinha como acessar o cinema. E ali também, num banheiro, ter uma rota, uma possibilidade de fazer manobras. Esses exemplos aí de cima são duas cadeiras de um... São uma cadeira de um aeroporto, que além de ser mais alta, totalmente adequada para um idoso, e também para uma pessoa obesa, já que elas são mais largas. E essa aqui de um cinema, mostrando, então, que ela é bem mais larga que as demais. E esta cor de rosa é a mesma coisa, é para um obeso também. Conforme o assento abaixa, ela fica maior, porque tem essas duas laterais e fica confortável também. Então, é uma maneira de você não ter que fabricar uma cadeira diferente, basta você colocar essas laterais. É uma saída até que bem econômica. Orelhões que sirvam tanto para cadeirantes quanto para pessoas baixas, como anões, por exemplo. E vejam aí o caso, eu achei isso no jornal, de uma senhora que ficou entalada, não tem outra palavra, ela não conseguia passar nem para frente nem para trás, essa catraca de um ônibus que não é adequada, então, para uma pessoa obesa. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês revejam esses conceitos, porque são muito amplos, e utilizem no dia a dia, porque quanto mais a gente utilizar esse desenho universal, mais a gente consegue, então, atender a todo tipo de público. Obrigada. Obrigada. Obrigada.